O diabo enfeitiçou ele! Maricela não se conforma com o romance de Santos e Bárbara. Os dois são muito nojentos! Ele decide bater de frente com a própria mãe. Sou uma desgraçada por ter nascido de uma diabo sem coração! Alcoolizado, Lourenço ouve o que não quer. É claro que eu o amo! Amo mais que qualquer homem que passou pela minha vida. Dona Bárbara. Hoje, nove da noite, aqui na CNT.